Hoje na Guardiã da Notícia você acompanha tudo sobre política, educação, segurança na escola, futebol de Vars em Mauá, eleições 2018, outubro rosa e muito mais. Hoje, 25 de outubro, dia mundial dentista. Que azar para os shoppings, comércios de rua nas sete cidades são os mais favoritos para compras da região. Saiba o que o ABC paulista precisa avançar em educação com o Observatório da Universidade de São Caetano do Sul. Vereador de Mauá, Chiquinho do Zaira, apresentou o projeto de segurança no entorno das escolas. Saiba tudo sobre os trabalhos do Legislativo na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Campos de futebol de Vars em Mauá são revitalizados pela Prefeitura. Eleições 2018, carreatas pró-Bolsonaro no ABC e a reta final dos candidatos ao Legislativo. Ciro Gomes, em visita a uma montadora em São Caetano do Sul, fala sobre a disputa eleitoral. Sete cidades do ABC não precisam de biometria para votar no domingo. Vote pelo ABC, continua a campanha. Quem é do ABC, vota pelo ABC. Santa Casa de Mauá lança a campanha de arrecadação de lenços. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na Guardiã da Notícia, que já começou. Boa noite. Hoje é dia 3 de outubro, Dia Mundial dos Dentistas. A data é dedicada aos profissionais que tanto se preocupam com a higiene bucal de cada um de nós. O objetivo é conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa saúde na boca. Existem programas de saúde bucal em cada município, direcionados pelo governo federal. E a obrigação da municipalidade é oferecer programas gratuitos aos cidadãos de cada município. Parabéns a todos os dentistas do Grande ABC Paulista. Olha só, o comércio de rua do Grande ABC é o mais procurado para fazer compras. Entre as sete cidades, possuem aproximadamente 14 ruas em centros comerciais, com exceção dos comércios de bairro. A praticidade de compras nas ruas possui segurança, estacionamento com zona azul e, olha só, economicidade para o seu bolso. No Grande ABC Paulista são sete cidades, diversas ruas de comércio especializado e, em São Bernardo do Campo, a Rua Marechal Deodoro, a rua inteira, vende desde bijuterias a vestidos de noiva. O consumidor, de modo geral, ele procura promoções. O consumidor, quando vai procurar uma loja de rua, ele já está habituado a fazer a sua pechincha, ele está habituado a percorrer mais, principalmente em São Bernardo do Campo, que nós temos a Marechal Deodoro, que é a rua de maior comércio aqui, praticamente, do nosso ABC. Então, você tem muitas opções, opções de vestuário, opções de eletrônicos, opções na área de calçados, enfim, você encontra de tudo o que você precisa para presentear muito bem. Nas ruas do comércio de Mauá, há opções de compra desde bijuterias, vestidos de noivas, lojistas e turistas também dedicam parte da sua viagem a escolher, sabe o quê? Presentes. Entre as ruas populares mais procuradas, está, sem dúvida, a Avenida Barão de Mauá, que possui preços acessíveis para todos os gostos. Marcelo, você prefere fazer compras de final de ano no shopping ou no comércio de rua? Comércio de rua. Mas em termos de valores, sim, né? Claro, você paga bem menos. Segundo dados da Associação Comercial e Industrial do ABC, a população tem preferido comprar no comércio de rua ao invés dos shoppings. Existe uma expectativa muito boa do comércio, para que a gente consiga retomar, ter um crescimento da economia nesse final de ano, nesse período pós-eleitoral, mas o consumidor ainda está um pouco arredio no que se fala em gastar, em comprar presentes para o Natal e coisas assim. Agora, a gente, em Mauá, tem uma particularidade, como só tem um shopping, a gente percebe que o usuário dos bairros, principalmente, o cliente dos bairros prefere comprar no comércio de rua mesmo. O preço é melhor onde? Na rua. Porque tem mais variedades, tem vários... Ah, pela variedade mesmo. Faltando 12 segundas-feiras para o Natal, e ó, já tem gente se preocupando com as compras. Já. O que você está pensando? Comprar na rua também? Também, também. A Associação Comercial e Industrial de Santo André acredita na retomada das compras para o varejo nesta reta final. Acredito, sim. Alguns bens duráveis, sim, têm sido um pouco mais procurados. Mesmo sendo com compras a prazo, tem aumentado um pouco a confiança do consumidor. Ele não tem pago à vista, tem pago a prazo, porque ele não quer se descapitalizar, se ficar desempregado, mas os bens mais de valor agregado têm crescido um pouco as vendas. E engana-se quem acredita que só as classes populares se encantam com a possibilidade de fazer compras a preços competitivos. Os shoppings têm perdido cada vez mais o espaço para o comércio de rua, onde traz também segurança e conforto para os clientes. Pois é, o shopping está perdendo seu atrativo por seus altos preços e mercadorias semelhantes ao do comércio de rua. Agora, falando sobre educação, acompanhe o Observatório da Universidade de São Caetano do Sul. A gente está concentrando muito os recentes estudos na questão do desempenho dos alunos. A gente está tentando fazer uma comparação sobre o desempenho dos alunos, utilizando os dados da Prova Brasil. A gente tem que lembrar que os dados da Prova Brasil são somente dados em português e matemática. Portanto, não estamos falando da qualidade da escola, estamos falando da qualidade do desempenho dos alunos nessas duas disciplinas. Então, nós estamos trabalhando, tentando entender em cada município esse desempenho dos alunos e, ao mesmo tempo, fazer uma inferência sobre o nível socioeconômico. Porque, quando trabalhamos com desempenho, é preciso separar os alunos de maior e menor nível socioeconômico. É preciso compreender bem essa realidade. Bom, todas as cidades precisam melhorar. Todas as cidades estão avançando. Evidentemente que São Caetano, por ser uma cidade menor, mais estruturada, ela tem um conjunto de avanços já realizados. As outras, Mauá, Diadema, cidades grandes que têm áreas vulneráveis. Ou seja, os desafios aí são bem maiores. E aí os desafios não são somente os desafios de políticas educacionais. São desafios em relação a melhorar a infraestrutura das escolas. Esse é um desafio grande para essas cidades. Porque a infraestrutura escolar, ela tem uma relação direta com a aprendizagem do aluno, da criança, com o desempenho do aluno. Então, um dos grandes desafios dessas cidades é, de fato, melhorar, atuar para melhorar a qualidade da infraestrutura escolar. Pois é, ele citou Mauá ali na entrevista dele e foi apresentado e votado um projeto de lei na Câmara Municipal de Mauá, pautado em segurança só que no entorno das escolas públicas, pelo vereador Chiquinho do Zaira do Partido Avante. Acompanhe. É para ajudar. Nós temos a Polícia Militar, temos a Polícia Civil, temos a Guarda Municipal. Então, a ideia da gente, com esse projeto que nós colocamos na Câmara, é no entorno das escolas, a 100 metros de raio, que a gente possa fazer todos os benefícios. É um projeto conjunto para a questão da segurança. Pode ser na questão da Guarda Municipal, da Polícia Militar, pode ser na questão da iluminação, na questão da limpeza, na questão dos comércios, da fiscalização dos comércios, dos bares, o horário de comércio e a fiscalização do que eles estão vendendo. Não poder vender bebidas alcoólicas no entorno das escolas. Então, o projeto da gente vai mais nesse sentido. A ideia é até fazer um projeto piloto, se aprovar e o prefeito promulgar. A gente tentar pegar uma escola piloto para tentar fazer, em primeiro, depois a gente tenta estabelecer na cidade inteira. Tomara que o prefeito Atila Jacomuzzi sancione esse projeto. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Aproveite e cursa a nossa página no facebook.com.br tvmais. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos do nosso primeiro intervalo. E você pode nos acompanhar pela nossa página no facebook, além do canal 27 ou 527 da NET ABC. Os campos de futebol de Varziano ABC são muitos. Na cidade de Mauá, a prefeitura, através do vereador Neicardo, partido Solidariedade, entendeu a necessidade dos amantes do esporte. Acompanhe. Paixão nacional, o futebol. No grande ABC paulista não é diferente. No município de Mauá, o futebol de Várzea é muito valorizado. Além disso, a cidade possui mais de 130 times, sendo a maior liga do Brasil. A única reclamação era o descaso do poder público com a manutenção dos espaços de lazer. Acho que mais ou menos daqui para baixo esmoronou tudo, né? Isso aí ficou acho que mais de ano. O Dona Izete Braga não quis. Só deu um começozinho aí e desistiu, né? A Varz em Mauá tende a crianças, adultos e traz muito lazer para os moradores de diversos bairros. Há cerca de alguns meses, a prefeitura atendeu aos pedidos dos cidadãos e iniciou a revitalização de quatro campos de futebol. No bairro Quarto Centenário, as obras já acontecem há cinco meses. A obra continuou, com certeza. De sábado aqui é cheio, aqui tem dia domingo aqui que tem três, quatro jogos. Na Vila Estrela, o campo agora tem gradil novo, arquibancada, tudo muito organizado para ser utilizado pelos atletas. Antes era muito abandonado aqui, né? A gestão passada não tinha um projeto nos campos, né? E com a chegada do novo prefeito, né? O Atila Jacumusse, meu amigo, meu parceiro também. E veio essa reforma também, né? Agradecer a Deus primeiramente, ao prefeito Atila e ao Neicar, nosso vereador aí, que também veio com esse projeto. Já no Jardim Quarto Centenário, as reformas estão a todo vapor. Também novos gradios, novas arquibancadas e até vestiário. Antes estava abandonado, né? Meio abandonado, você está vendo aí também como que estava antes aí, né? Mas graças ao nosso vereador aí, Neicar, o nosso prefeito Atila, as obras estão acontecendo aqui no São João. A população está usando mais aos finais de semana no futebol, né? Desse jeito aí que você está vendo. Agora as obras estão saindo aí e estamos aí, né? A expectativa é melhorar muito, né? E com o nosso deputado Paulinho também, aí da força, né? O Alexandre Pereira, junto com o Neicar aí, o nosso vereador, e o Atila, o nosso prefeito, e mais uma melhoria aí. O campo no Jardim Zaira está todo reformado. Inclusive, antigamente ele alagava. Agora, com as melhorias, em breve será reinaugurado. O negócio está meio bagunçado, entendeu? Porque o clube aqui, ele tem já 40 anos, entendeu? A reforma mesmo aqui, acho que foi feita umas três ou quatro vezes. Mas tá, agora, já puxou, entendeu? O único que fez aqui, que teve coragem de fazer isso aqui, né? E lá nas outras gestões, só que estava julgado. Todas as reformas foram realizadas com a lei de outorgo neerosa. Ou seja, sem custo para os cofres do município de Mauá. Pois é, e os campos de futebol de Várzea, lá em Mauá, atendem aproximadamente mil pessoas por final de semana. Essas reformas que a prefeitura realizou não teve nenhum custo, né, para o governo. Ou seja, outorgo neerosa é uma troca que o prefeito faz com alguns empresários. Em vez do empresário pagar um imposto ou uma taxa para a prefeitura, existe um projeto de lei onde ele troca por benfeitorias no município. Ó, reta final, pois é, eleições 2018. Sabe o que os candidatos estão fazendo nesses últimos dias? E também aquelas carreatas pró e contra Bolsonaro que aconteceram no último final de semana. No último final de semana, antecedendo as eleições, foi marcado por atos pró e contra Bolsonaro, além de candidatos em agendas pautadas no convencimento do eleitor. Antônio Neto, candidato ao Senado Federal pelo PDT, visitou o ABC e participou na última sexta-feira de um debate na Universidade Federal. A população com a poluição dos rios, ou seja, é uma coisa socioambiental muito importante e gerar empregos. Nosso candidato Ciro tem dito que na hora que for fazer investimento em saneamento básico, que a prefeitura vai contratar o saneamento básico, isso tem dinheiro no fundo de garantia, tem dinheiro no FAT, tem dinheiro no BID. É só uma questão de destravar algumas coisinhas que o presidente Ciro sabe muito bem como fazer, porque o fez no Ceará. Então, dessa maneira, além de tudo, é concentrar a contratação de trabalhadores da própria região, para começar a já resolver o problema do desemprego nas localidades. Retomando também as obras do Minha Casa Minha Vida, resolvendo o problema do déficit habitacional e resolvendo o problema da geração de emprego. Em São Bernardo do Campo, Carla Morando, candidata a deputada estadual do PSDB, realizou uma carreata ao lado de lideranças e correligionários. Donizete Braga, do PROS, candidata a deputado federal, afirmou que a cidade de Mauá precisa de um representante. Especialmente em Mauá, a gente vive uma realidade muito pesada pela crise política eleitoral. Há uma cobrança muito grande da população por falta de líder político. A gente está sem liderança nenhuma. E eu quero, se ele é deputado federal, poder fortalecer a minha cidade, fortalecer o ABC, brigar para trazer recursos para a cidade e produzir boas leis. A candidata a deputada estadual pelo PR, Vanessa Bonfim, fala da bandeira da mulher no ABC. Tenho um compromisso como mulher, como mãe advogada dentro da região do grande ABC. Tenho também a felicidade de ser a única mulher da nossa coligação toda estadual e poder representar. Então acho que é isso que precisa. O povo precisa de uma porta-voz de verdade. Sem muita conversa, mas trabalho, ação. Já o movimento no último sábado contra Bolsonaro reuniu mais de 100 mil pessoas em São Paulo, no Largo da Batata. No grande ABC paulista não teve muita repercussão. E no domingo, o ABC foi marcado por uma carreata pró-Bolsonaro que reuniu mais de 300 carros nas três cidades. Ribeirão Pires, Mauá e Santo André. Então a gente passa por um momento, não somente em Mauá, mas em toda a BC, que a população quer mudança. Aqui em Mauá a gente vem buscando essa mudança. E no estado de São Paulo todo. Infelizmente a mídia vem propagando mais o ele não do que ele sim. Mas a população mostra nas ruas o quanto a gente quer no primeiro turno, a gente vem buscando. Mauá é uma prova disso. Essa carreata a partir de Ribeirão Pires, tem outros lugares que estão acontecendo também. E é isso daí, a gente vai para cima. Bolsonaro já teve alta e está retomando as atividades de campanha. No ABC, existe um movimento a favor do presidenciável. Porque a gente quer mudar esse Brasil. Esses corruptos tem que sair fora, essa galera toda. Tem que entrar alguém que vai em cima deles e que não deixa os caras escapar. Está uma roubalheira. Esse Brasil precisa mudar. A nossa bandeira nunca vai virar vermelha se depender da gente. E ontem o presidenciável Ciro Gomes do PDT esteve aqui na região do Grande ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Fui eu como ministro da Fazenda, influenciado aqui pelo Neto, pelo Paulinho da Força, pelo Sidão. Que lá em 94, ministro da Fazenda, criei a lei que era uma medida provisória que criou. E desde então tem sido o único caminho por onde o trabalhador brasileiro tem conseguido algum ganho. Eu quero todos os votos dos brasileiros de boa fé, que acham que estão indecisos ou que admitem mudar de voto. E eu estou pedindo a eles, se você está votando no Bolsonaro porque não quer o PT, eu compreendo. Se você está votando no PT porque não quer o Bolsonaro, eu também compreendo. Mas esse tipo de confrontação só vai aprofundar a crise e a divisão do Brasil. E eu estou então pedindo a todos os brasileiros que me deem uma chance. O Bolsonaro fala de moralidade, da boca para fora. O Bolsonaro fala de segurança pública, da boca para fora. Vamos lembrar, há 28 anos, deputado federal do Rio de Janeiro. Nunca tomou uma providência sequer para ajudar o Estado dele a enfrentar as facções criminosas. A corrupção no Rio de Janeiro chegou ao limite. O general Mourão está sendo apenas menos malicioso, menos mentiroso do que o Bolsonaro está sendo. O que ele já disse? Que os trabalhadores brasileiros têm que fazer uma opção entre emprego ou direitos. Como se isso fosse uma verdade muito cristalina, o que é uma grosseira mentira. Veja bem, para eu acordar, eu sou um democrata, olha para o meu passado. Eu já fui candidato a presidente do Brasil duas vezes. Eu nunca mudei de lado, eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações, de cumprimentar os vitoriosos, desejar boa sorte e tomar o lado que o povo me indicar que é ser oposição ou ser situação, conforme a aliança que foi feita. Entretanto, nesse momento, eu considero tão grave, tão grave essa confrontação para a qual o Brasil está sendo chamado para dançar à beira do abismo. Eu não posso nem sequer cogitar de não estar no segundo turno. Antes, para mim, era assim, eu queria muito ser presidente, agora eu tenho que ser. Lembre-se que depois da China, a América é a nossa principal parceria econômica. E quando a gente olha, os americanos têm uma vantagem em relação ao Brasil, nos últimos anos em que nós estamos destruindo a indústria nacional brasileira, que passa numa década de 250 bilhões de dólares de vantagem para eles. Agora está acontecendo um takeover, um assalto hostil. A nossa joia, que é a Embraer, foi uma empresa americana, a Boeing. Eu vou desfazer esse negócio. Portanto, a tensão está aberta também do lado de cá. A RA está sendo fechada nesse entendimento. Isso não é uma fusão. A fusão eu acompanhei da Bombardier. Eu acompanhei da Bombardier com a Airbus. Nela, foi 51, fração por cento a 49. No Brasil, é 80-20, numa empresa nova. Lá, houve um acordo, uma cláusula de preservar os fornecedores locais da Bombardier no Canadá. No Brasil, não tem uma linha só. O que está escrito, em tudo que eu pude ver, é que a Boeing está sendo encarregada de fechar a Embraer. E isso eu não aceitarei. E amanhã, o João Dória estará aqui na região do Grande ABC Paulista, em São Caetano do Sul e também em Santo André. E no próximo sábado, tem o Fernando Haddad, no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo. Você sabia que, para votar no próximo domingo, o Grande ABC Paulista não está na lista do cadastro biométrico? Ou seja, você pode votar com qualquer documento de identidade, porque ainda não está valendo a biometria nas escolas das sete cidades. Para ficar mais claro, alguns municípios que iniciaram o cadastramento biométrico, sem a obrigatoriedade de comparecimento, terão a identificação híbrida nas eleições. Nesse caso, eleitores com dados biométricos coletados serão identificados pelas digitais e os que não fizeram a biometria serão identificados da forma tradicional. Por exemplo, Mauá, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ainda não estão entre as cidades com essa obrigatoriedade. Portanto, o eleitor pode votar com o título de eleitor ou outro documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade, o passaporte, a CNH, o certificado de reservista, enfim. São diversas opções para você não deixar de fazer a sua obrigação como cidadão nas eleições que serão realizadas no próximo dia 7 de outubro. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e o facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. Agora, olha só, Vote pela ABC é a campanha que a gente vem falando aqui durante todos os dias que é muito importante nós elegermos representantes da região do Grande ABC. O que a gente tem que alertar para todo o povo do ABC é que nós tivemos na última eleição de 2014 mais de 40% de abstenção de voto nulo e branco, que significa mais de 830 mil eleitores. Isso é um absurdo. A gente poderia estar elegendo oito representantes nossos de partido, qualquer partido que seja, para poder lutar pela nossa região. Seja ele deputado estadual ou federal, vamos lutar pela nossa região, vamos representar a nossa região, vamos eleger nossos representantes. A nossa presença será maior na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. É, Vote pela ABC.com.br. Ó, chegou o mês de outubro e com ele a campanha do Outubro Rosa, né? O mês da prevenção para o câncer de mama está no calendário nacional e a Santa Casa de Mauá deu início à arrecadação de lenços para mulheres com câncer. Saiba mais. Então, a campanha Outubro Rosa na Santa Casa, a gente faz todos os anos tradicionalmente, também colocamos a iluminação rosa como tem sido tradicional nessa época. E esse ano a gente vem com uma campanha um pouco diferente. Além do esclarecimento, além das palestras e das coisas que a gente costuma fazer nessa época de prevenção do câncer de mama, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de lenços para as mulheres que estão passando por esse problema e que podem ter, então, em questão da químia, em questão do tratamento, a perda de cabelos, então a gente vai arrecadar lenços para distribuir para essas mulheres. Essa arrecadação vai ser feita aqui na Santa Casa e nas instalações da Santa Casa, né? No Ambulatório 1, Ambulatório 2, na própria Santa Casa e lá na Policlínica do Plano de Saúde também. A nossa meta é pelo menos arrumar mil lenços. A distribuição será feita através daquelas pessoas que estão em tratamento dentro da própria Santa Casa. Toda mulher tem um lenço guardado aí na bolsa. Vamos doar, então, no Outubro Rosa. Para você que deseja rever a edição de hoje, ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardia da Notícia durante a programação da TV Mais e também vocês podem me seguir no Instagram, que está aí na sua tela. Entre e curta a nossa página no Facebook, TV Mais ABC, veja essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Uma ótima edição a todos vocês e a nossa próxima edição é amanhã às 10h30 da noite. Muito obrigada pela companhia de todos vocês.